Como é que o curso ajudou vocês a tomar as decisões dos materiais e métodos na casa? O curso falava muito da questão da ventilação. Realmente, a diferença é gigante, né? A casa que a gente mora hoje quase não bate-vento. Lá, eu penso até assim, a gente dá pra dormir aqui sem a condicionada. A gente já tinha até começado o projeto antes de iniciar o curso. E depois que a gente começou o curso, o projeto mudou completamente. Isso era o comparativo de fazer a casa de outras formas? A gente no começo foi dar uma olhada no convencional, né? Ficaria R$2.200, R$2.400, um metro quadrado. E a gente tá chegando em R$1.800 e pouco. No geral, se eu economizar R$400, R$500, um metro quadrado em uma casa de R$140, né? Quanto? R$60.000? Em relação ao retorno sobre o investimento no curso, o que vocês acharam? Vocês acham que se pagou? Falou. Deu pra economizar bastante. Se a gente não tivesse feito o curso, você teria feito esse concreto polido. A cobertura também não teria chegado. Vocês indicariam esse curso pra outras pessoas que precisam construir, reformar? Com certeza. Verde equipamentos, verde equipamentos, verde equipamentos. Equipamentos para uma vida mais verde. Muito obrigada, inclusive, por toparem conversar com a gente. Tirar um tempinho aí do dia a dia corrido, né? A gente queria conversar com vocês pra entender um pouquinho melhor qual era o sonho de vocês. Como é que vocês conheceram o acervo. E poder ajudar outras pessoas nessa missão também da casa própria. Certo. Acho que assim, como a gente conheceu, acho que tem dois motivos, né? O primeiro era economizar na casa, né? E o segundo era fazer alguma coisa diferente. Mais pro lado, assim, sustentável. Até comenta aqui, às vezes, assim, brincando, né? Que talvez se fosse mais caro, eu ainda fazia as coisas que a gente fez. O que a gente... Não tem um método. Realmente, a gente não queria, assim, vamos dizer, uma casa padrão. Uma casa padrão, você vê praticamente tudo igual, né? Por exemplo, a nossa casa lá no condomínio é quase tudo igual. Então, foi basicamente pesquisando isso. A economia junto com algumas coisas diferentes. Com a casa mais com cara de casa. Com algumas coisas não tão padrão, né? Que a gente veio por aí. E pesquisando, pesquisando aí. Apareceu ali vocês. Chegou ali no canal. E lá, Fim, Ana. Que legal. Pronto, foi pesquisando inovações, sustentabilidade e economia. Foi que bom que vocês já tinham essa vontade, né? De sair da caixa, né? Porque a gente vê que dá pra ser feito melhor, né? Ai, gente, que feliz. E vocês trabalham com o quê? Eu sou arquiteta. E eu sou bancário. Ah, sim. Que bom. Então, tu como arquiteta, aí que eu me pergunto. O que que tu achou? Do curso. Bem desafiador. Bem desafiador. Algo que eu nunca tinha estudado na vida, né? Mas, assim, como eu já tava pesquisando realmente alguma solução que fosse diferente. Então, foi muito bacana. Conhecer o tijolo ecológico. Fazer o curso, assim, aprender todos os detalhes. E colocar em prática. Então, ver subindo, dia a dia, cada tijolinho. Melhor parte, né? Ver a coisa tomando forma. E você, quando vai tomando forma, já tá praticamente pronto. Então, dá uma visão muito de casa pronta, né? Enquanto vai subindo. E como foi a experiência, gente, de vocês? Tu, que era arquiteta, eu acho que já deu um pouquinho de segurança a mais, né? Mas, aí, vocês começaram pensando um projeto pra vocês dois. É uma casa própria. Eu acho que, na verdade, quem tava mais seguro, acho que era eu, assim, no sentido. Porque, como eu não sabia, bem leigo na área, né? Assim, pra mim, eu falei, não, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu sabia nem que a gente tava entrando. Vai dar certo, pô. O que contou muito, assim, do curso foi, realmente, pelo menos agora pra mim, né? Que foi ver que daria certo fazer, que existia a possibilidade, que era um negócio, assim... Não era um negócio, assim, tanto, ah, estamos inventando a roda, né? Sim, vai dar pra fazer. E o que ajudou muito, também, foi, do curso, assim, principalmente pra uma aposta de pesquisar bastante cada ponto que a gente ia fazer. Então, assim, por exemplo, a gente começou pesquisando muito sobre os tijolos, né? E a gente encontrou aqui, né? Na tal fabricante. Então, já foi um bom começo, né? Então, a gente foi lá, visitou ele, acho, umas três vezes antes mesmo, de fechar alguma coisa pra ver a qualidade. A gente também pesquisou muito casas feitas com esses tijolos. Aqui, embora, assim, em condomínio, acho que também, na grande, na tal, né? A gente não tinha tanto, mas nas praias aqui tem bastante. Em Pipa tem bastante, São Miguel do Gostoso tem bastante. Então, a gente conseguiu ver bastante coisa feita com esses tijolos e até com as pessoas que trabalharam com a gente, que trabalharam naquelas casas. Então, nesse ponto aí já deu uma segurança bem... Ótimo, ótimo, espetacular. Que legal, gente. E aí, vocês estão construindo uma casa própria. Tá em que estado de obra agora? Já tá finalizando. Esperando se mudar a próxima semana, talvez. Conseguiram, já. Esperou se mudar, já. Acho que duas semanas. Espera aí uma semana, já vai estar tudo na parada. Tá naquela fase que falta pouco, mas falta muito, assim. Falta um monte de coisinha pouca. Sim. E quanto tempo demorou a obra, assim? Uma casa de quantos metros e deu quanto tempo? É, uma casa de 140 metros quadrados. Se a gente se mudar daqui a duas semanas, vai fechar cinco meses. Cinco meses, cinco quartos quadrados. Nossa, foi muito rápido, gente. Cinco meses. É, mas assim, a gente também... Acho que daria pra ter sido mais apto, mas com muita questão de fornecedor, de... Tanta opção, né? Tem que ficar esperando. Algumas coisas atrasaram mais por isso. Mas a obra, assim, por exemplo, quando começou a subir... Foi-se embora. É. Depois que fez ali a primeira... A fundação e a primeira fiada... Então vocês conseguiram encontrar fornecedor aí na região? Conseguiram visitar outras obras, né? Muito bom essa parte aí também. Mão de obra. Mão de obra conseguiram também, né? Pois é, aí você ia perguntar como foi o processo de construção. Conseguiram utilizar o tijolo ecológico tranquilamente? Sim, todo é tijolo ecológico. Com tijolo ecológico, assim, praticamente tudo certo. Como a equipe já tinha construído outras casas com tijolo ecológico, já tinha experiência. Então foi muito tranquilo. A gente ficou, assim, vendo que tava dando tudo certo. A maior dificuldade que a gente encontra, dá até pra ver no grupo lá, é mão de obra, mão de obra. Eu acho que seria algo que me deixaria com medo, talvez até, de não fazer. Se não encontrasse uma mão de obra boa. E realmente essa que a gente encontrou, eu acho que há muito tempo ele trabalha só com isso. E como eu disse, a gente foi visitar obras. A gente viu que tava lá, bonito, bem feito, em pé, tudo certinho. E questões de custos, assim, vocês tiveram comparativos, assim, de fazer a casa de outras formas? A gente no começo foi dar uma olhada no convencional, né? O que seria o convencional? Uma construtora que iria ali construir uma casa praticamente e entregar a chave. Que é o que mais acontece. Ficaria em algo de 2,200, 2,400, um metro quadrado. Mas, assim, aquela pesquisa inicial, básica. Não aprofundamos nada, que eu acredito que aumentaria um pouco. E a gente tá chegando, eu acho que em 1.800 e pouco. Nossa, muito bom, gente. Tá abaixo do seu B, com custos indiretos, né? Só que até, como eu disse lá no fundo uma vez, que nem tudo foi tão baixo custo, né? Tinha coisas que tavam que economizar, mas que pra gente não valia a pena, então... É, esse é o objetivo, né? Poder ter um baixo custo, mas com muito luxo, que é o que eu falo às vezes. Mas, no geral, se eu economizar R$ 400,500, um metro quadrado numa casa de 140, né? Quanto a R$ 60 mil? Se alguém te dá R$ 2,400 num orçamento inicial, durante a execução da casa, isso vai aumentando. Só vai aumentando, não vai diminuindo, não. A nossa aumentou um pouco, né? É, na nossa previsão já aumentou. É, como se chama a previsão... Tô nervosa, mas acho que vocês economizaram R$ 70 mil por aí, né? Por baixo, uma estimativa bem baixa. Porque isso aí, em relação ao seu B, como tu falou aí, de um valor de 2.200, 2.400. Fora custos indiretos, sim. Não, não. 2.400 não é seu B, não. É o seu B da região. Seu B não tem fundação, os construtores... O dele tem, pois é. Não, o nosso tem absolutamente tudo nesses 1.800 e pouco. Tudo. 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 Até projetos, até a grama, até as portas do armário eu coloquei. Gostei, viu, gente? O orçamento foi aumentando quanto, assim? Se você tinha um orçamento inicial, ele foi aumentando pra quantos? Uns 20% a mais? Acho que nem 150, o metro quadrado. Isso antes ou depois deu? Depois deu. Antes, tava uns 150 o metro quadrado a menos, antes, né? 1.600? É, quase 1.700. 1.700, vamos redondar 1.700. Aumentou uns 5, 10%. Tá ótimo pra custos indiretos. Tá, não? Tá... É normal acontecer essas coisas durante a obra, né? É impossível a gente chegar e acertar. É, também teve coisa que a gente mudou depois, que não tava previsto. Sim, isso sempre acontece. A casa tá subindo, aí se empolga. Aí, não, agora eu vou pegar aquele meu luxo ali, uma coisinha extra que eu quero e faz. Eu sei como. Praticamente isso. Vocês conseguiram um valor realmente muito, muito, muito bom, viu? Então, parabéns, aí significa que vocês fizeram os deveres de casa direitinho. Porque no fim, né, vocês que têm que aplicar e se arriscar, como tu disse, né, pra poder colher esses benefícios. E que bom que a casa de vocês já tá quase pronta, né? Vocês estão já com parede elétrica, tudo passado já. Tudo, tudo, tudo. Já. Falta o quê? Instalar luminárias, terminar de invernizar a porta, esquadria. Instalar uns vidros, só isso. Instalar um rodapé. Então, o grupo ajudou vocês também nesse processo? Vocês chegaram a participar dessa parte? Sim, ainda assim. Tirou muitas dúvidas no grupo. Muita dúvida, né? A experiência do pessoal também. Eu lembro que a gente usou também bastante no momento de escolher a telha, né? Eu fiz algumas perguntas da telha porque era uma das coisas que eu tava mais preocupado porque, por exemplo, foi a única coisa que eu não consegui ver aqui, ao vivo, assim, instalado, digamos assim, num padrão de casa, né? Eu vi uma telha ou outra num mercado, lá em cima, muito longe, aquela mais básica. Então, foi o que eu tive mais dúvida. Qual seria o melhor tamanho, qual seria a melhor cor, a instalação. E aí, algumas pessoas já estavam postando antes. Eu já comprei essa, instalei essa, os vídeos que vocês fizeram também. Então, aí, naquela coisa também, foi dando um pouco mais de segurança. E deu tudo certo na instalação dela também? É, a telha deu tudo certo. Praticamente, quase tudo certo. É, qual foi o problema? Talvez a gente deveria ter feito um projeto bem específico pra instalação dessa telha. É, faltou, assim, projeto de cobertura. Não foi feito. A gente ficou... Meio que foi, assim, sendo feito na hora. Então, acabou que na hora da execução, tiveram alguns detalhes que teve que mudar na hora. Ah, ia passar. Iam ser tantas vigas de madeira. No fim das contas, não vai dar pra ser tudo de madeira. Vai ter que colocar uma viga metálica pra suportar essas duas de madeira. Então, não tava prevendo isso, né? Acabou que a gente queria que ficasse tudo na madeira, com o telhado branquinho, né, por baixo. Acabou que ficou misturado com metálica. Depois eu até mando uma foto disso, que ficou realmente essa viga metálica. E uma calhazinha também, que ficou aparecendo um pedacinho pra dentro de casa. Nada que... Comprometa a estética. Mas, como eu disse, era algo que não estava planejado, e depois teve que fazer... Alguma coisa mais difícil pra ir à telha. A gente sempre pergunta, porque a gente pega os erros, aprende com eles, e já passa pra outras pessoas. Uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla, é que realmente é a telha sanduíche. É bom a gente fazer um projeto e uma paginação dela, né, como se fosse até um revestimento mesmo da casa que a gente faz no dia a dia. Não é só bom, não é necessário. É, pra justamente otimizar os tamanhos das telhas, a estrutura e tudo. Medir as telhas já do tamanho certinho e evitar esses cortes, né, lá dentro. Isso a gente até tentou fazer, assim, eu tentei fazer a paginação, mas só que faltava, assim, um pouco de experiência mais nessa telha. Porque aí o que pecou foi a parte mesmo do madeiramento. Foi o madeiramento mais do que a telha em si. E acaba que, assim, o pessoal não tem muita gente pra contratar pra instalação. Acabou também que a gente ficou restrito, assim, só a um emprestador de serviço. Eu vi um cara, né, que trabalha na região, no Nordeste, então, que demorou um pouco, porque às vezes ele tá vindo de uma pessoa. O ponto é um pouquinho mais complicado, mas depois eu vou mandar as fotos, você vai ver que não comprometeu em nada, não. Pode contar lá bastante no grupo esses detalhes. Esses detalhes é que é pra o grupo, sabe? Você é uma pessoa, quem for fazer telha sanduíche, lembrar de encontrar o profissional. Tem que encontrar primeiro a pessoa que vai executar e o material. Antes até de projetar. Tipo, eu tenho o material, tenho uma pessoa que constrói. Agora que eu vou pro projeto. Eu tô achando cada vez mais que a sequência adequada é essa. Porque às vezes você vai direto pro projeto. Não, vou desenhar, vou pro projeto. Depois não tem quem faça. Eu acho que fica mais fácil fazer o contrato. Cada vez mais eu tô acreditando nisso. O piso também foi mais tranquilo, tinha gente que fazia. Ah, é? Como foi a experiência do piso? É industrial, né, o piso. Depois foi tranquilo. Bom, um problema com o piso que foi... Teve uma demora pra entrar dentro do condomínio pra liberar o caminhão com o concreto. E aí acabou que eles ficaram com medo de perder o tempo da cura. E aí tiveram que colocar aditivo. E aí acabou que o comprador não queria secar. Então... Tivemos que pedir autorização no condomínio, conversar com todos os vizinhos e dizer que ia ficar um barulhinho lá até tarde da noite. É logística de canteiro de obra, né, gente? É uma coisa assim que não dá pra prever. A logística de canteiro de obra demorou pra o caminhão entrar e teve que aditivar o concreto. É como aditivou, atrasou o polimento. É aquela coisa... Demorou a secar, atrasou o polimento. Tipo, horário de obra até 5 horas, se eu não me engano. Embora a gente achasse que já ia extrapolar um pouco. Mas foi até quase 10 da noite. Vou anotar essa e botar nas próximas aulas. Conversar com todos os vizinhos, pedir desculpa pelo barulho, mas deu certo, foi muito bom. Que bom que a experiência de vocês tão boa. Como é que vocês tão achando, assim, termicamente e acusticamente a casa? O tijolo, vocês acham que ele, assim, desfria mais a casa? Vocês tão no Rio Grande do Norte, bem quente. E o telhado, vocês viram ele na chuva também? Pois é, a gente não tá morando ainda. Não deu assim, titando. Não deu. Mas, assim, quando a gente vai lá na casa, o tempo que a gente passa, é muito fresquinho lá dentro. Tipo, a questão dos ventos, né? Que foi tudo planejado pra que o vento circulasse por toda a casa. Então o vento tá circulando muito bem. Não tá quente. A gente não sente nada de calor lá dentro. Era isso aí que eu ia começar a perguntar agora. Como é que o curso ajudou vocês a tomar as decisões dos materiais e métodos na casa, gente? Nesse ponto aí, né? Eu lembro do curso que falava muito da questão da ventilação. Aí eu, como leigo na história, né? Eu quero a casa assim, 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 assim. Ela, como arquiteta, já disse não, vamos colocar assim porque o vento faz assim, faz assim, né? Aí, realmente, a diferença é gigante, né? A casa que a gente mora hoje quase não bate vento. Lá, eu penso até assim, dá pra dormir aqui sem ar-condicionado, eu acho. Se não fosse a questão de acordar quatro horas da manhã, que hora que o sol nasce aqui, né? Daria pra dormir tranquilo. Porque, realmente, ventilado. Essa questão, né? Que ela fez de tentar deixar tudo bem ajustado. E aí, eu acho que a gente já tinha até começado o projeto antes de iniciar o curso. E depois que a gente começou o curso, o projeto mudou completamente. Literalmente. A gente espera que dá água pro vinho, né? Mudou muito. Tanto que a gente tinha apresentado pra engenheira um projeto e depois a gente veio com outro. Totalmente diferente. E até, tanto melhor em termos de ventilação, de insolação, quanto também ficou mais econômico. A questão das tubulações, isso era uma coisa que eu não tinha me atentado no primeiro projeto. E aí, nesse segundo, a gente juntou cozinha, banheiros, ficou tudo assim, área de serviço, tudo lá, foi comparentado. Dica de juntar as áreas molhadas, aproveitar a iluminação e ventilação natural do lote. Muito bom, gente. Vocês já tinham terreno quando vocês conheceram o curso? Já, né? Já. O terreno já tinha. Legal. Mas ajudou a vocês a usar o melhor do terreno? Sim. Essa questão da ventilação foi um ponto, porque é muito ventilado nele. Ele tem um fundo livre, depois eu vou também mandar umas fotos assim. Vendo o curso, eu lembro que eu até pensei, talvez ele nem era a posição perfeita. Porém, o que levou a gente a escolher ele é o fato que ele tem um fundo livre que dá pra uma vegetação nativa. Então a vista dele do fundo é perfeita. Eu entendo. Então assim, eu acho que eu não trocaria, mas de qualquer forma, é muito ventilado. O vento vem todo assim de trás. Limita um pouco essa questão, né? Porque o vento vem de trás e o terreno, ele é, vamos dizer assim, comprido, né? É o mesmo caso aqui da gente também. Não era o perfeito, mas o fundo era tão perfeito que a gente vai tirar a lente de pedra aqui mesmo. Em relação ao retorno sobre o investimento no curso, o que vocês acharam? Vocês acham que se pagou? Acho que pagou. Deu pra talvez colocar todas as portas da casa. Deu pra economizar bastante e fazer muita coisa aí na casa, né? Se a gente não tivesse feito o curso, nunca teria feito o piso de concreto polido. Nunca teria nem descoberto essa... Talvez no máximo a gente teria chegado no tijolinho, eu acho. É, talvez no máximo no tijolinho, mas a cobertura também não teria chegado. Solução... Se não tivesse feito lá, a gente teria feito telha normal, porque eu queria a casa. Colunial. A gente já queria que tu fosse casa com o beral, né? E tudo a telha passando. Mas provavelmente não seria, porque a gente nem chegaria a conhecer a solução, né? A gente talvez não sentisse a segurança de usar. Ok, então. Vocês indicariam esse curso pra outras pessoas que precisam construir e reformar? Com certeza. Indicaria muito também pras pessoas daqui, da região de Natal, das cidades vizinhas, porque acaba que o pessoal fica muito no mesmo método, né? Não varia. Pelo menos pra que elas pudessem conhecer, né? E ver que tem outras possibilidades de se construir. O que eu acho engraçado é porque lá no condomínio, por exemplo, tá quase um ponto turístico a obra. O pessoal tá indo passar lá pra olhar, perguntando, como é que tão chamando? A casa ecológica. É a casa ecológica do condomínio, né? Legal. Mas assim, chama a atenção, porque eu falei que é diferente, né? Pensada. Essa casa é de alguém. Eu acho que se conhecer um pouco mais, as pessoas passaram a utilizar uma coisa ou outra, pelo menos, né? Olha que experiência bacana. E o nosso objetivo era justamente esse. Dar segurança, criar uma comunidade, explicar as opções que a gente tem, quais as vantagens de cada uma, desvantagem, preços, e realmente, assim, otimizar esse trabalho, que já é um trabalho tão complexo, né? De construir uma casa e que tem tanto espaço, como tu disse, cada serviço que a gente faz tem espaço pra problemas acontecerem, pra retrabalho. Por isso que a gente tenta construir as coisas o mais simples possível, porque já é algo tão complexo que vamos simplificar, gente. Menos é mais. E eu fico muito feliz de ver que vocês pensaram fora da caixa, né? Foram estudar e aplicaram o conteúdo que vocês aprenderam e conseguiram não só construir uma casa linda, pelo que eu vi aqui nas fotos e quero conhecer melhor, como economizar um dinheirão, gente, também. 70 mil aí por baixo e eu estimo que seria muito mais se a gente levar em consideração, realmente, a realidade que a gente tem nas construções. Então, ó, troféu pra vocês aí, viu? De ouro. Muito bom. É isso. E muito obrigada por tirar um tempo pra conversar com a gente. Obrigado vocês também, porque eu acho que talvez vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. no ramo, mas é interessante estar trazendo essa informação, né? Porque a gente começou a pesquisar e até chegar a vocês foram muitas pesquisas e, assim, talvez com vocês, alguma outra pessoa aqui, que eu não lembro, algumas coisas que a gente viu. Vocês fizeram outros cursos? Não, não. No YouTube, assim, praticamente, né? Por mais, assim, eu quero dizer que conseguimos bastante informações, né? Que isso é legal. Muitos detalhes, principalmente. É, foi o que deu segurança, né? Os detalhes, né? Porque, às vezes, a gente viu um vídeo, ah, tá ali, legal, uma casa com fiolecológico, sim, mas e aí? Porque a pessoa sofreu pra fazer essa casa, né? As minúcias do dia a dia. Na realidade, os erros, a gente quer aqui saber o que que é, pra que que eu me preparo. Pois é, a gente tá assistindo até falta de mais vídeos, mais documentação da obra de vocês lá no... Não, vou fazer mais agora, porque é o tempo. Agora que não vai se mudar, eu vou tirar férias, aí vai dar pra fazer um negócio. Legal, porque vai mandando lá pra enriquecer cada vez mais. Ali o Telegram é bom, porque fica bem documentado. Até quem entra agora, tem todo o histórico da conversa, sabe? Esses dias mesmo, a gente foi lá pesquisar o... O hidrofugante pra piso. O hidrofugante pra piso. Voxil. Ou é outro, né? Não, é isso mesmo. É, eu gostei muito do que a gente usou. A gente usou um verniz sintético aqui, ficou muito bom. Mas é isso, gente. Eu fico feliz que tenha ajudado aí o acervo de alguma forma no sonho de vocês. E parabéns pela casa, ó, tá linda. Ajudou, valeu. Demais. Obrigado.